Fala pessoal, sou o Bob Max e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês então o aplicativo que eu falo sempre pra vocês que é onde eu ganho dinheiro de verdade pra gastar dentro do Google Play é esse aplicativo aqui em cima do lado do chavinho Groove, esse aplicativo chamado Rewards, que na verdade ele vai estar lá como Google Opinion Rewards você vai procurar exatamente como esse nome aqui em cima e ele vai te dar uma quantidade X de pesquisas durante o ano ele não vai ficar te dando todo dia uma pesquisa pra você ficar respondendo, não durante o ano ele vai te dar uma quantidade de perguntas que vai chegar a uns 50 reais por ano pra você, tá? eu vou mostrar a quantidade de dinheiro que eu já consegui aqui no histórico de prêmios ó, a última pesquisa que eu fiz foi dia 30 do set e eu ganhei 55 centavos e eu já consegui um total de 44,72 desse dinheiro eu já gastei uma quantidade e não há pesquisas no momento, então por enquanto eu ainda não tenho mais itens pra eu responder aí aqui tem gaste seu crédito no Google Play, você clica aqui e você pode comprar então qualquer aplicativo que você tenha ou da sua lista de desejos que você queira comprar aqui no caso, eu poderia comprar esse Haunting esse Haunting the House, que parece ser um game bacana eu tô ainda pra ver um pouquinho mais de gameplay dele, ver se realmente ele vai ter um conteúdo bacana pra eu trazer pra vocês então eu vou comprar ele, mas eu não comprei ainda porque eu tenho que guardar pelo menos R$2,50 pra comprar o board do Cherry, do Subway Surfers pra quando ele lançar, eu tô então com uns R$12, não, eu tô com R$20 no meu Opinions Rewards então eu tenho dinheiro até aqui de sobra, né meu, que só tem mais um board pra eu comprar com dinheiro real o resto dos boards eu já comprei tudo e já consegui os que me faltava com dinheiro real que era o dragão e o board da Bird, que é o passarinho agora só falta o Cherry, que vai ser provavelmente no Natal, lá em Dezembro ou em Outubro, que vai vir a cidade de Tóquio de novo pra eu tentar pegar o Cherry, que é o board verde então galera, é só vocês baixarem esse aplicativo e ir respondendo de pouco em pouco os questionários que a cada resposta que vocês fazem vocês vão ganhar um trocadinho então pra ir acumulando e assim poder comprar itens dentro do Google Play ou dentro dos aplicativos do Google Play espero que eu tenha ajudado vocês aí nessa dúvida de como que era o aplicativo e qual que era quem gostou então, deixa aquele gostei comenta, compartilha aí até a próxima